Bom dia a todas e a todos. Eu declaro aberta a autocentésima décima quinta sessão ordinária do nosso Conselho Superior. Primeiro item de expediente de hoje de leitura e aprovação de ata da sessão anterior, não há ata pendente de aprovação por esse colegiado. Passo aqui então a breves informes por parte da presidência com relação aos principais acontecimentos. Tivemos ontem, na quarta-feira, na realidade, conselheiro Davi, a reunião envolvendo a Cogedoria da Defensoria Pública Geral, o Núcleo de Segunda Instância e a Cogedoria do Tribunal de Justiça. Davi certamente vai informar mais detalhes. Tivemos também, ao longo dessa semana, a convite do governador, o lançamento do programa, na verdade, mais uma etapa do programa Casa Paulista, um anúncio de moradias à população que dentro do recorte socioeconômico do programa, enfim, o Grapoab também virtual, que, enfim, é um facilitador virtual com relação aos processos de loteamento de habitação de interesse social, um evento muito prestigiado que nós tivemos presentes. Tivemos também uma reunião importante na Uni9, aqui em São Paulo, na sede da Uni9. Essa reunião contou com a presença do diretor de graduação, o doutor William Fernandes, ex-ouvidor geral da Defensoria de São Paulo, doutor José Carlos Blach, promotor e diretor na pós-graduação, além do doutor Rodrigo Capês, reunião aí onde a universidade manifestou seu interesse em celebrar parceria também com a Defensoria Pública. que a Uni9 é uma instituição de ensino superior com grande envergadura na perspectiva do número de alunos que ela, enfim, agrega nas três ciências, na área jurídica também. Então, a assessoria de convênios vai seguir conversando aí com a Uni9, a fim de que uma parceria seja avaliada e entabulada aqui entre as partes envolvidas. Também recebemos na Defensoria Pública Geral, uma reunião de cortesia, uma visita de cortesia, melhor dizendo, e uma relação interinstitucional, além da apresentação do trabalho por parte do procurador, que ele é o coordenador do GAEMA no Ministério Público de São Paulo, doutor Luiz Fernando Rocha, uma reunião muito profícua aqui, onde ele pôde apresentar aqui um planejamento por parte do Ministério Público de São Paulo com relação à atuação no meio ambiente. Então, concluindo aqui os principais informes por parte da Presidência no dia de hoje, eu passo aqui os informes por parte da Secretaria, dando as boas-vindas aqui à Sara, também ao Jackson. Jackson, temos informes por parte da Secretaria? Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado, já que estão registrados aqui na justificativa da ausência dos conselheiros, passamos ao momento aberto de hoje. Temos seis inscritos, vamos iniciar aqui por aqueles que estão presencialmente aqui na Boa Vista 200, por isso, duas boas-vindas, a Cristina Pereira de Oliveira, que é a primeira inscrita aqui, sim, representante da Associação dos Servidores e Servidoras da Defensoria Pública. Bom dia, bem-vindo e com a palavra. Bom dia, obrigada. Eu sempre demoro um pouquinho para subir, para não estrear esse espaço, mas tudo bem. Bom dia a todos e todas. As DPSP hoje, como entidade representativa dos anseios e necessidades da classe trabalhadora que integra os quadros de recursos humanos da instituição, se manifesta hoje a este colegiado, trazendo apontamentos e reflexões que entendem ser importantes para marcar as construções políticas que se darão internamente na Defensoria Pública, especialmente nesse primeiro semestre de 2024, e os desafios que deverão ser enfrentados. O projeto de expansão de cargos atual já nasceu insuficiente, considerando a dimensão dos desafios que enfrentamos. Trabalhamos em todas as unidades e setores com a premissa da equipe mínima, o que faz com que servidores e servidoras estejam sobrecarregados de atribuições e tarefas em todos os locais de trabalho, esteja nas unidades, esteja em departamentos e em setores da administração. Este quadro se agrava em situações de férias, licenças ou qualquer outro afastamento que se faça necessário, alimentando o ciclo perverso de fadiga e adoecimento pelas condições de trabalho que geram novos afastamentos e que impactam ainda mais no acúmulo de tarefas. A última criação de cargo ocorrida em 2023 mostrou-se tímida para os cargos de oficiais e agentes de defensoria, lembrando que estávamos há 10 anos sem envio de projeto de lei para novas vagas. O contexto social que atravessamos nos aponta para demandas cada vez mais complexas e de difícil manejo, com situações concretas de violência adentrando o chão dos atendimentos, promovendo sensação de medo e insegurança e colocando em evidência a urgência de mais recursos humanos com uma política consistente de saúde do trabalhador. Nesta direção, a gestão de pessoas merece destaque e o Departamento de Recursos Humanos deve ocupar um lugar estratégico do ponto de vista institucional, com atenção aos processos e fluxos de trabalho, manejo de afastamento e situações de crise e condução da política de cuidado em saúde, além da política de enfrentamento ao assédio moral, que já está estabilizada aqui na instituição. No que se refere à política de cuidados em saúde, aproveito aqui para solicitar a agenda com a Defensoria Geral para conhecimento e contribuição ao que está sendo elaborado para a administração superior. Já manda para mim para lá no final, tá? O projeto de Defensoria Pública Sonhado centrava-se nos princípios de cooperação e colaboração, na atuação em redes interdisciplinares e este é o prisma que precisa ser internalizado por todo o quadro e pelos órgãos de gestão, para o bem da instituição e da saúde de todas as pessoas que aqui trabalham. Há que se conectar às ações políticas com a realidade a qual nossa instituição está inserida, onde, diferentemente dos demais órgãos, a Defensoria não conta com um percentual definido no orçamento anual do Estado, o que limita a expectativa de recursos, uma vez que o FAG é flutuante. E a realidade das últimas gestões do Executivo foram conservadoras e pouco favoráveis à valorização dos serviços públicos, dos servidores públicos, sendo a privatização, a tônica das ações e a defesa dos direitos humanos, bem longe das narrativas prioritárias. Negociação orçamentária com as demais esferas do governo vendida como fácil é ilusão. Portanto, planejar a estruturação política implica em olhar de forma ampliada, racional e principalmente coletiva para a construção de uma peça orçamentária factível e inclusiva, que atenda de forma equânime todos os pilares que sustentam a instituição. Do contrário, decisões políticas internas que promovam abismo entre as carreiras, tais como o ocorrido com o auxílio-saúde, poderão seguir existindo, maculando a imagem institucional nos espaços externos, desde estimulando o exercício profissional por servidores e servidoras e fragilizando a prestação do atendimento à população. Para ações de curto prazo, aponto a necessidade de planejamento criterioso e objetivo para o provimento dos cargos de assistente técnico jurídico, com definição de atribuições e processo seletivo de forma transparente e profissional. Destacamos também a necessidade de pensar um percentual dessas vagas a serem destinadas a ocupantes efetivo das carreiras e uma forma de preenchimento temporário das vagas de lotação dos escolhidos que assim migrarem para a nova função. Lembro ainda o Defensor Público Geral, presidente deste colegiado, que no que tange à Lei Complementar 1389 e seus efeitos imediatos sobre a progressão de servidores e servidoras, a ADPESP venceu todos os possíveis argumentos que geravam dúvidas sobre a aplicação ao grupo de 2023. Por fim, também tramita neste Conselho o processo SEI 2024-2013-2016, que está com a relatoria do Conselheiro Rafael Português, com quem mandei mensagem ontem, né? É um processo de caráter homologatório e trata da atualização da deliberação 111, justamente a fim de adequá-la à Lei 1389, permitindo que o DRH abra imediatamente o processo de progressão 2024. E a gente se coloca novamente à disposição para as contribuições que a gente possa vir a dar. É isto. Boas discussões ao colegiado. Obrigada pelo espaço. Obrigado, Cristina. Acho que alguns pontos aqui da sua fala que eu gostaria de comentar. Bom, com relação primeiro aos cargos, né? Cargos oriundos aí da Lei 13.001, aliás, 1389-2023. Os cargos essencialmente aqui dentro das necessidades institucionais já muito depuradas em todos os espaços, enfim. Também aqui secou no Conselho ao longo de muito tempo. Claro que a sanção dessa lei específica trouxe avanços importantes. Claro que não resolutivos de todas as necessidades da Defensoria Pública, mas sem sombra de dúvidas, compõe ali, o pool de cargos ali, compõe um eixo estrutural importante para que ela responda tanto às demandas vindouras, mas principalmente aquilo que ela assume ao longo de um passado não tão distante. E aí falo também, aqui na perspectiva que você trouxe, dos espaços de gestão, né? Os espaços de gestão, o incremento do quadro de servidores, potencial, resolução de eventuais distorções também. Sem sombra de dúvidas, esses cargos apresentam uma diretriz nesse sentido. Por outro lado também, há toda uma necessidade de um olhar cuidadoso à política de recursos humanos na Defensoria Pública. Acho que é um avanço institucional importante, né? Essa natureza que o Departamento de Recursos Humanos, hoje o Departamento de Recursos Humanos, passe por uma remodelagem na sua perspectiva de adaptá-lo e modernizá-lo a essa política de acolhimento, né? Aqui o Departamento de Recursos Humanos, hoje, é um vetor importante das políticas internas, de suma relevância, essencialmente voltadas aqui a avanços em saúde mental, acolhimento dos servidores, enfim, capacitação, e não meramente, né? Um diretório aqui, um departamento voltado a processamento de aspectos de folha, para que é uma natureza fundamental, mas também há necessidade de um olhar aqui voltado a essa perspectiva um pouco mais ampla dentro desse papel. E, obviamente, também, acho que esse é um tema de suma relevância, que vai haver certamente uma reunião com os coordenadores da instituição, Defensoria Pública Geral, a administração. Quero ouvir muito os defensores, afim da formatação da atuação dos cargos de apoio jurídico, principalmente, né? Enfim, com recorte de um plano de atuação adequado, para que isso chegue aqui ao colegiado, que, enfim, lembrando aqui que o Conselho Superior também é ouvido no processo de formatação desses cargos, e que isso seja feito com um debate democrático, né? E com as contribuições de cada um dos seus espaços, para que a resultante desse processo, de fato, atinja um papel importante para a instituição, né? Para que ela faça desse avanço, de fato, um fator multiplicador aqui da potencialidade do nosso trabalho, da capacidade, da qualificação cada vez mais constante. Então, aproveitando aqui a sua fala para fazer apontamentos nesse sentido. Então, eu agradeço aqui a participação e chamo agora também, dando as boas-vindas aqui, a Anabela Andrade, que ela é representante do coletivo O Direito Achado na Rua. Bem-vinda mais uma vez, Anabela, e com a palavra. Bom dia a todos e todas. Bom ano para nós, né? Muita luta por conta das eleições. E, bom, nós fizemos ontem lá no nosso coletivo uma roda de conversa com as vítimas adultas de abuso sexual infantil. Os relatos são estarrecedores, as sequelas mais ainda, e como nós lá atendemos 11 casos de crianças em situação de abuso sexual, elas são obrigadas a ir ao CEVAT. Quando elas retornam do CEVAT, elas voltam completamente, isso são visitas quinzenais, elas voltam completamente desequilibradas. Tem uma das vítimas, ela morde, ela bate a cabeça na parede, ela arranca os cílios, ela bate no cachorro, morde a avó. Então, nós fizemos uma conversa com a juíza que coordena o CEVAT para levar esse sofrimento das crianças, porque a gente tem a vítima adulta toda sequelada e a criança que está lá obrigada pelo Estado que deve protegê-la por conta do ECA e de todas as legislações, ela é obrigada a ver esse abusador. E isso não traz benefício para a criança, porque você não vai gostar de alguém que te abusou, porque por mais que a criança seja pequena, ela tem a percepção do abuso, da violação dos seus direitos. Então, por conta disso, eu tenho uma moça que é diretora que vai fazer esse documentário. A gente já tem o apoio da UGT, União Geral dos Trabalhadores, e do Sindicato dos Comerciários. Esse documentário vai filmar as vítimas adultas para mostrar para o Estado, porque eu acho que é o único jeito, que essas pessoas não podem ficar tendo esse matrix de que você vai recuperar o laço parental com o seu pai, com o seu padrasto, com quem de direito, com o seu tio. Uma das vítimas que foi para o interior e encontrou com o abusador, ela teve uma crise no meio da roda de conversa, a hora que ela começou a relatar os fatos. Essa menina foi sistemática abusada dos quatro aos 11 anos, contando para a família e sendo desqualificada. Nós pegamos todos os julgados do Tribunal de Justiça, e existe uma questão da imaterialidade. Então, a criança pode falar o que for, você pode ter sêmen na fralda, que ninguém acredita na criança, na vítima. Então, essa casa é uma casa de proteção dos nossos direitos. Então, eu peço que a gente traga isso à luz. Nós vamos fazer um evento em maio, novamente, o terceiro Fórum de Ações Afirmativas de Combate ao Abuso Sexual. Fizemos o primeiro, fizemos o segundo. Trouxemos o questionário universal, já referendado pela ONU, que é usado em todos os outros países. Eu até enviei para a Lígia, para ela, para a gente fazer esse movimento em prol das crianças. Porque eu tenho a criança pequena e a pessoa adulta. e não vejo benefício nenhum nesse contato que elas têm com os abusadores. É isso, muito obrigada. Obrigado, Ana Bela. Obrigado, parabéns por compartilhar aqui esse trabalho importante num tema demasiadamente sensível aqui e importante para a Defensoria Pública de São Paulo, mais uma vez. Quero chamar aqui agora a nossa próxima inscrita, a senhora Rosemaria das Graças Correia Oliveira. Ela é Conselheira Participativa Municipal Subprefeitura Sé. Bem-vinda aqui ao nosso colegiado e com a palavra. Bom dia a todos. Só tenho que recuperar um pouquinho pelas palavras da Ana, mas o meu assunto aqui é outro. Eu vim requerer uma consulta pública sobre o fechamento da Avenida São João nesse domingo, agora 21, vai ter a primeira fechamento teste. Nós do Conselho Participativo, nós nunca recebemos nenhum documento, nada para fazer essa pesquisa com os moradores. Eu sou moradora aqui da Santa Efigênia. Nós não tivemos nenhuma, nenhuma consulta sobre isso e já vão fechar fazer o teste. Então, assim, eles não levam em consideração o que a gente quer. Alguém vai lá, apresenta o projeto, a prefeitura aceita e pronto. Então, é isso. Nós estamos nos sentindo desrespeitados, eu como moradora, né? Então, eu estou aqui trazendo essa, pedindo isso, né? Requerer uma consulta que eles, antes de fazer isso, façam essa pesquisa com os moradores, os comerciantes, né? O pessoal daqui da região, tá bom? Obrigada, bom dia. Obrigado, senhora Rosemaria, pela participação também, pelo compartilhamento da demanda aqui do, enquanto conselheira, né? Participativa na subprefeitura da Sé, aqui no município de São Paulo. Chamar agora o senhor José Benedito França Pereira, senhor José França, usuário da Defensoria Pública. Bom dia, bem-vindo. Com a palavra. Bom, bom dia a todos e todas. Cumprimentar aqui, doutor Flores Valdo, defensor-geral, cumprimentar a todos os conselheiros aqui, a ouvidoria, a corrigidoria, aos servidores que estão aqui presentes, aos defensores também que estão online. Bom, primeiro eu queria felicitar aqui a todos, desejar com feliz 2024, que esse ano é de luta, e aí eu queria desejar que todos nós possamos vencer nossos obstáculos e nossas dificuldades e adversidades. presidente, eu gostaria de trazer aqui uma síntese só do nosso curso de defensores populares que foi realizado no núcleo de população de rua. Nós tivemos o curso, o curso foi do dia 8 de novembro a 6 de dezembro, com a participação ativa, com certificação de 219 usuários, foi uma participação bastante participativa e expressiva naquele ambiente. gostaria aqui de fazer um destaque aqui e agradecer primeiramente a defensoria, também aos participantes que palestraram no ambiente, mas gostaria de fazer um destaque dos palestrantes aqui, pela atuação, o Will, do Núcleo de Direitos Humanos, o Matias, do GAI, pela atuação da forma como eles fizeram naquele espaço. Então, eu sempre até falei para eles, principalmente para o Matias, eu falei assim, pô, a gente veio sempre quietinho, quieto, e na hora que for fazer, ele se transformou. Então, é muito bacana isso, eu acho que, eu acredito que os servidores também têm que ser usados em outros momentos também. Também, fazer um destaque aqui para a doutora Sorrali também, que me surpreendeu muito na atuação que ela fez naquele espaço também, nunca tinha visto ela fazer nenhum tipo de atuação, eu achei muito dinâmica a forma como ela atuou naquele espaço. Queria fazer aqui esse agradecimento a eles aqui, tá? E eu gostaria de fazer uma observação aqui, senhores, é que não é comida, não é roupa, eu sempre tive a liberdade de conversar com o doutor Davi sobre isso, que vai tirar a população da rua. Existe muito, né, pessoas que demonstram, que mostram vídeo, que querem fazer uma divulgação, que está dando um alimento, que está dando uma roupa para aquelas pessoas, mas, na verdade, aquilo é momentâneo, é uma ajuda momentânea. O que vai tirar, de fato, as pessoas da rua é a educação e trabalho. Essas são dois caminhos que vai tirar a população de rua dessa situação. E eu queria compartilhar com os senhores também, que na terça-feira, a gente indo nessa linha, né, doutor Davi, que sempre conversam sobre isso, na terça-feira eu tive uma surpresa agradável, eu acho que não sou eu, mas talvez muita gente, sob a lei 14.821, 16 de janeiro, que institui a política nacional de trabalho digno e cidadania para a população e estação de rua. É o PNTC, Pop Rua, ele está direcionado justamente ao trabalho e à educação. Então, vai ter, a partir do momento que for instituído isso nas cidades, eu acredito que São Paulo, como ele é protagonista nessa atuação, com certeza, irá fazer essas instalações do Cátio Rua. Então, tem outras atuações que vai ter diante dessa lei, que vai sim dar o bolsa-estudo, né, e assim, a lei, ela diz que, a partir do momento que o Pop Rua, ele tem essa bolsa-estudo, os outros benefícios não vão ser retirados. Então, isso vai ajudar muito, vai dar um suporte estrutural muito bom para a população de rua. Então, sim, vai estudar, vai trabalhar, e eu acredito que dessa forma, sim, muitas pessoas vão sair da rua, muitas pessoas vão sair dos equipamentos, e eu acredito que dessa forma, sim, está no caminho certo, eu queria compartilhar aqui, e eu sei que a Defensoria, ela tem uma atuação, e eu tenho certeza que ela vai participar, e que para que essa lei, ela seja o mais breve possível, né, essas ações dessa lei, sejam instituídas na cidade de São Paulo. Eu queria só agradecer aqui, a Defensoria, pelo momento, e uma ótima sessão a todos. Obrigado. Obrigado, José França, pela participação, no nosso conselho, acho que retribuí aqui os agradecimentos também, por conta do curso de Defensores Populares, participação da colega, doutora Suhaili, Will, Matias, enfim, todos que participaram mais uma vez, e participam, na verdade, mais uma vez, do curso, fez um registro importante aqui, de fato, de se enaltecer, a importância da promulgação, da publicação da Lei 14.821-2023, que instituiu a política nacional, né, do trabalho digno e cidadania para a população em situação de rua, trabalha em uma interface importantíssima, que o senhor José França aqui trouxe, né, para além da questão assistencialista, né, uma perspectiva de trabalhar autonomia, cidadania, sem sombra de dúvidas, esse diploma aqui, claro que não fiz aqui uma, um estudo aprofundado, mas numa leitura aqui, né, de fato, vai trazer avanços muito importantes para que os atores, inclusive do sistema de justiça, exercitem e trabalhem cada vez melhor dentro dessa agenda, como principalmente, claro, aqui a Defensoria Pública de São Paulo, mas posso exemplificar outros também que se somam, como o Tribunal Regional Federal da Terceira Região também, enfim, motivo de júbilo mesmo à chegada da Lei 14.821. Chamo aqui agora a colega, a Defensora Pública Aposentária Silvana Figueiredo, bem-vinda ao nosso conselho mais uma vez, Silvana, e com a palavra. Obrigada, bom dia a todos, cumprimento o conselho, faço na pessoa do excelentíssimo Defensor Público Geral, cumprimento a todos os presentes e os que estão nos acompanhando à distância. Bom, não é novidade para ninguém, assim como a Dolores, eu também sou aposentada, e o que nos traz aqui, certo? Nos traz requerer valorização, reconhecimento da nossa Defensoria Pública. Hoje falo para a administração presente e já preparo para que virá, obviamente, né? Acredito, 2024, primeira sessão que eu participo, então gostaria de dizer que aqui estaremos e por que que nós, aposentadas, falo mais em meu nome da Dolores, que ocupa aqui a tribuna, não é muito a, eu não sou muito afeita aqui à fala, porque nós acreditamos na Defensoria, queremos a sua valorização, seu reconhecimento. O reconhecimento da Defensoria Pública de São Paulo está acima, inclusive dos vencimentos, que é algo extremamente importante, necessário, tem que guardar igualdade com as carreiras paradigmas, isso é extremamente importante. Mas acima disso, está reconhecimento e valorização da nossa Defensoria. E isso requer um empenho da administração, certo? E esse empenho, acreditamos, estaremos aqui para cobrar, para pedir, estaremos no ano de 2024 e estamos aqui por isso, e estaremos aqui para isso sempre, né? E é a nossa Defensoria que acreditamos e pela qual nós lutamos, nós ingressamos nela por reconhecermos a sua importância e um reconhecimento dessa Defensoria é o reflexo do que ela pode fazer dentro da nossa sociedade, tá? O trabalho da Defensoria, ele vai ser amplo, ele vai ser melhor, se a nossa Defensoria de São Paulo estiver valorizada e reconhecida que é o que nós esperamos. O empenho, então, seria uma bandeira de 2024, valorização da Defensoria Pública de São Paulo. Obrigada. Obrigado, Silvana. Não preciso nem... Falou muito bem aqui na sua primeira participação aqui nesse momento aberto, acho que trouxe, representando aqui a presença dos aposentados, também sempre com a colega Maria Dolores, acho que é a bandeira da valorização, estruturação da Defensoria Pública, sempre com um olhar também, né, nessa perspectiva de fortalecimento da nossa presença nos espaços, da atuação em prol da população, do reconhecimento e simetria, certamente aqui, perspectivas que não fogem, né, ao olhar de todos os atores internos aqui, nesse rico espaço democrático, enfim, a Defensoria virá um ano de 2024 fervilhante também, com essas discussões mais aprofundadas e, certamente, é uma agenda que é muito importante a presença nesse momento, em todos esses momentos, né, para que isso esteja, de fato, sempre aqui na alça de mira desse colegiado. Parabéns aqui pela participação. Vou agora aqui passar para a próxima inscrita no nosso momento aberto e aqui eu vou dar as boas-vindas as boas-vindas a Silvia Souza, que ela é conselheira consultiva da Ouvidoria de São Paulo. A Silvia nos acompanha ao vivo, né, Silvia? Então, você fez a inscrição aqui de maneira, e participará de maneira assíncrona da nossa sessão. Muito bom dia, né, bem-vinda e com a palavra. Muito obrigada, presidente Flores Valdo. Bom dia a todas, todos e todos que estão acompanhando presencialmente, as pessoas que estão acompanhando online também, eu quero registrar aqui meus cumprimentos à Defensoria Pública do Estado de São Paulo, na pessoa do presidente, parabenizar pelo trabalho da Defensoria, que é um divisor de águas na vida de quem busca o acesso à justiça, registrar também um cumprimento especial à nossa ouvidora, né, à Camila Marques, e hoje, falo aqui em nome do nosso Conselho Consultivo, sou conselheira do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, como o presidente já anunciou, e deixo também um abraço e uma saudação especial ao defensor público Luiz Felipe Fagundes, que é o relator do processo de expansão da Defensoria, que é o assunto que eu quero abordar hoje, seu presidente, especificamente sobre o desmembramento do NUDIR, né, com a manutenção do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade Sexual e de Gênero e a criação do Núcleo Especializado de Promoção da Igualdade Racial e Defesa dos Povos e Comunidades Tradicionais. Eu tenho aí uma história de militância no movimento negro paulista há mais de 20 anos, né, já fui, sou ainda membro da Educafro, contribuidora com a Coalizão Negra por Direitos, e essa, para nós, é uma pauta importantíssima, né. A criação de um núcleo especializado de promoção da igualdade racial, além de ser super necessária para a população negra do Estado de São Paulo, ela quaduna, inclusive, com uma das diretrizes do Estatuto da Igualdade Racial, no artigo 4º, inciso 3º, que fala sobre as modificações das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. E a criação desse núcleo, a manutenção do núcleo da diversidade, né, implica também na qualificação, na prestação de serviço qualificada para esses grupos específicos. Eu quero lembrar que ano passado nós tivemos, pela primeira vez no Brasil, o censo das comunidades quilombolas feito pelo IBGS, é um documento público, foi publicado em 2022, e que retrata que só no Sudeste nós temos 116 processos de regularização fundiários, né, para comunidades quilombolas, isso é registrado pelo INCRA. No Estado de São Paulo, a gente tem 56 comunidades quilombolas que estão certificadas com a autodefinição, mas ainda não tem titulação, né, a gente tem 37 territórios que estão oficialmente delimitados, mas a gente sabe que o decreto que estabelece o processo de identificação, delimitação, demarcação e finalmente titulação dos territórios quilombolas, ele estabelece diversos passos, a gente tem um problema enorme, não é só no Brasil, mas o Estado de São Paulo também, para demarcação de terras quilombolas, né, esse núcleo, ele trata, ele deve tratar da promoção da igualdade racial e da defesa desses povos e comunidades tradicionais. Sim, eu quero enfatizar a preocupação e o total compromisso do Conselho Consultivo da Ouvidoria com essa pauta, com essa proposta e deixar demarcado, senhor presidente, que nós, do Conselho Consultivo, vamos batalhar, não abrimos mão, né, na medida das nossas forças, vamos batalhar para que esses núcleos sejam criados. Nós vimos a demasiada importância da criação desse núcleo, principalmente, promoção da igualdade racial, principalmente, porque a questão da população negra se relaciona com diversos outros núcleos, por exemplo, com a questão das drogas, políticas sobre drogas, segurança pública, e que tem a possibilidade de construir um trabalho interinstitucional, né, dentro da própria instituição, com relação e construção a diversos outros grupos. Nós tivemos, por exemplo, a questão do perfilamento racial, que foi um HC ajuizado por um defensor de Bauru, se não me engano, né, e que hoje está aí sendo discutido no STF e que é de extrema importância para nós, para a população negra, porque vai estabelecer aí parâmetros que já estão positivados no Código de Processo Penal, mas que deve estabelecer parâmetros aí para abordagem policial, enfim, é isso que eu queria deixar registrado, Sr. Presidente, agradecendo mais uma vez esse espaço aberto à oportunidade do nosso conselho, né, de nós virmos aqui e nos manifestarmos e registrar o meu enorme apreço pelo trabalho dessa defensoria que tem sido precursor em muitas pautas e ter esse núcleo especializado de promoção da igualdade racial, de defesa dos povos e comunidades tradicionais com a manutenção do núcleo de defesa da diversidade sexual e de gênero, para nós é mais um marcador dessa atuação paradigmática da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Sr. Presidente, desejo a todos um excelente dia de trabalho. Nós que agradecemos, Silvio, a participação, as palavras, acho que a participação muito rica aqui, principalmente com relação a um aspecto específico da expansão, expansão da Defensoria Pública, a maior especialização aqui do trabalho da Defensoria, especialmente do que hoje é feito pelo nosso núcleo especializado de direito da diversidade e igualdade racial, do LUDIR, certamente será enfrentado aqui em momento oportuno. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, o trabalho do Conselho Consultivo, Silvia, sempre bem-vindo aqui no nosso colegiado. Sereiros, conselheiras, todos e todas que nos acompanham, nós precisamos agora só suspender rapidamente aqui a sessão para troca do link considerando a participação síncrona. Então, voltamos aqui em breves instantes.